E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje galera com esse carguinho que é muito show de bola, o 24-28E Vai ensinar um carguinho top, hein velho? Como muitos de vocês aí, vem pedindo aí alguns dias, que eu trabalhasse com o meu caminhão próprio Como eu fazia antes, né velho? Quem segue o canal faz algum tempo, vai lembrar aí dos vídeos que eu fazia com o meu caminhão próprio Faz muito tempo aí que eu não faço esse tipo de vídeo, então bora começar aqui novamente Estou hoje aqui na minha primeira viagem, uma carrada aqui de cebola muito top Pensa numa ração louca, hein cara? Muito mais, muito show de bola E já equipei ele todo aqui, deixei do meu jeito, que eu curti mais, né? E me inspirei no caminhão do Corujinha Quem acompanha o canal dele vai saber qual caminhão que é É um carguinho lá muito top também Trocou a carroceria agora há pouco, né velho? A minha é um pouco diferente da dele, mas a dele também lá tá top, maluco Então me inspirei aí no caminhão dele E bora fazer algumas viagens aqui com ele, beleza? Se der tudo certo eu continuo com ele Se não der muito certo aí nas viagens, eu troco de caminhão depois, beleza? Vendo esse aqui, compro outro E é isso aí então, vamo que vamo, hein? Bora botar pressão Estou aqui na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso Aqui nessa roça, né cara? Aqui nessa fazenda Vou tá rodando aqui na 364 E tá entregando essa carga de cebola Aqui em Cuiabá, beleza? Aqui nessa empresa Então espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui com o meu caminhão próprio E quiserem mais vídeos como esse Deixa aquele joinha que é muito importante pro canal Bora lançar uma meta aí de 4 mil likes Pra vocês estarem batendo aí Isso aí tem certeza que é moleza pra vocês E simbora, hein? Vamo que vamo Ah, e sem esquecer, quem me passou aqui esse mod foi o Bruno Correia Quero mandar um salve e agradecer pelo mod Modzinho que show de bola Só tem o pequeno bugzinho aqui no retrovisor, cara Mas não dá nada Como a gente é ninja, né velho? Nem precisa Ronco direto e tudo mais Bora soltar o manete Bora entregar essa carga lá, hein? Não é uma viagem muito longa Só de 270 km Espero que vocês curtam isso Bora na pressão aqui, hein? Primeira viagem com carguinho próprio Tomara que dê bastante lucro Pois se der lucro a gente continua com ele, beleza? Já deixe nos comentários quais caminhões Seria bacana de eu estar comprando aí, né? Pra fazer uma sequência de vídeos aí Com cargos novos Mas primeiro vamo fazer algumas viagens com esse daqui, beleza? Pantezinha de madeira aqui muito louca Até tava rodando aí alguns dias aí Com o 24280 Bitruc E a galerinha perguntou se era meu, né? Não era não, cara Tava como empregado mesmo, beleza? Como chofer Agora sim que eu comei o próprio aqui, hein? Pente na turbina e tudo mais E se bora Vamo que vamo Pegar aqui na frente É o 163 Uma pena que não tem fremotor, né, cara? Tô estragado Galerinha também geralmente pergunta, né? Qual o peso da carga que eu tô levando Estou aqui hoje com 16 mil quilos Mas vale nada pro carguinho não, velho Aqui tem pressão Se bora entrar aqui aí de direita E arrochar de acordo, hein? Eu não fiz o vídeo aí equipando ele Pois senão ia demorar muito, né? Tá bem longe ainda, cara Então vamo que vamo E ele que espera Isso e bora 16 mil quilos aí no lombo do carguinho E bora pra pressão Será que esbanja o talento? Cara, ficou muito semelhante ao do Corujinha Principalmente nas rodas, né? Só que o dele é de um modelo diferente 320 cavalos Esse aqui é só 280 Essa é uma rodovia top E ainda é legal Com elaszanrem Colôvia Por isso O interessante PORAS mart Su White PORAS Seguindo T по D Deixando aqui Rondonópolis Depois Cuiabá Pensa no freio que está afiado Qual foi, Pé de Breque? Caramba, maluco Olha só O cara seguiu na faixa ali, né, velho? Depois decidiu ir reto Olha só, aqui são duas faixas, né? Por mim ele vira aqui também, né, maluco? Primeira viagem já ralamos aqui o carreginho Mas dá nada, simbora Agora na rodovia aí, 364, carne 202 Aqui em Rondonópolis Vamos embora voltar pra pressão Aqui em Rondonópolis Será que anda bem o carguinho? Será que anda bem o carguinho? Vamos ver que eu estou olhando pro lado, né, velho? Não tem retrovisor Aqui em Rondonópolis roubar de roubado, vamos que vamos a ver Precisa prear não, Manolo. Os caras não confiam na gente, hein? Carreguinho carregadão. Construindo a ponte aqui do lado, olha só que bacana. Carreguinho carregadão. Carreguinho carregadão. Carreguinho carregado. Carreguinho carregadão. Carregadão. Olha só a retro, hein, velho Será que o cara é animado? Que beira no pico de areia Aí é louco com o poço, hein Será que o PRF beira? Tentando ultrapassar na faixa contínua Faltando aí praticamente só 130 km Como eu disse no começo do vídeo, né, cara Não é viagem tão longa Chegando aqui pertinho de Jaciara Mato Grosso vai sendo que liga Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Será que quer morrer, velho? Só pode Saindo aqui de Jaciara Daqui a pouco Cuiabá Tchau, 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 t A CIDADE NO BRASIL Espera aí, Vanzinha! 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 Serra é tão violenta que tem que ter quebra-mola. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Serra é muito cabulosa. Serra é muito cabulosa. Serra é muito cabulosa. Espero que seja. Tudo certo? Vamos que vamos. Vamos lá. 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 Galerinha, troquinho estacionado. Finalmente chegamos aqui no destino, né, cara? Deu tudo certo. E sim, bora ver quanto que deu de grana, hein? Olha só que sacanagem, hein, galera. Se fiz completado, deu tarde aqui, cara. Não sei bem por quê. Aceleramos pra caramba. Deve ter dado algum bug aqui na carga invisível, hein? Só pode. Aqui no negativo, sem ganhar nada. Só prejuízo, hein? É pra acabar, velho. Então, já que não deu nada, bora confirmar aqui e vaza fora. Primeiro esperar que faça um descarregamento aí pra gente, né? E aí sim, tudo estiver pronto. A gente segue viagem. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa viaginha. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha que é muito importante pro canal. Não esqueça de se inscrever. E não esqueça também de deixar seu comentário aí, beleza, galera? Pra saber que vocês gostaram aí ou não. E também da continuação dessa série, né? Com o caminhão próprio aqui no ETS2. Se vocês gostaram, deixa o comentário aí dizendo que gostou. Pois assim eu vou trazendo mais vídeos como esse, beleza? Mas então é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Falou, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho